Agora pra vocês, Marco Gaga. Quem vê o primeiro, a galinha ou o ovo? Me conta tudo. Eita, vai se desmontando. Eu gosto da galinha, porque ela sempre é pequena. Eu pensei que esse galo ia virar um frango, virou um frango. Eita, o pintinho virou um franguinho, arrasou. Ela pintou até a barba, eu gosto disso. Passado. Pra vocês, a Fênix com rosto e rato. Que foi, que foi, que foi, que foi, que foi, que foi, meu amor. É meu trabalho. É meu amor, meu trabalho. Eita. 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 Eita, caralho. Chegou onda. Foi, Jana. Foi, Jana. Meu Deus, ficou difícil esse aí, Abdias, agora. Meu Deus. Já ganhou, já ganhou, já ganhou, sim. Ficou dificíno. Passado, ficou dificíno. Paralho, ficou dificíno. Paralho, ficou dificíno. Eu fiquei chocado, puxado. Já ganhou, já ganhou. Já ganhou. Já ganhou, já ganhou, já ganhou. Já ganhou, já ganhou. Já ganhou. Eu tô chocado. Eu tô chocado. Eu tô chocado, 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 eu tô chocado. Quanto a fatos, não há argumentos. Lembrando que agora está muito difícil, porque eu acho que ficou muito claro, quem está pau a pau, Jana, Abdias, só que Diana é uma das mais esperadas. Pode mudar o jogo ou não. Pode chamar ela. Aí pegou pesado. Aí foi muito além. Estou todo arrepiado. Aí, não, aí foi muito além. Aí, não, é, gente. Eu sempre enxerguei muita luz entre os meninos e sempre entendi que a entrega é de forma diferente, sabe? Ai, gente, eu estou muito emocionada. Muito, muito emocionada. Eu sempre enxerguei. Obrigado. 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 Quero ter ajuda. Tá, eu acho que... A Benítez mudou os elementos, colocou uma arte 2D , que é algo assim que tá vindo muito pra moda E teve referência, mudou aqui Colocou a bolsa de galinha Fez uma homenagem aqui também A GK Achei muito legal e mudou vários elementos E assim Sem comentários Foi emocionante, todo mundo Acho que aqui se arrepiou E eu em primeiro lugar Eu vou passar minhas referências Você em relação a moda E o que se entregou Tecnicamente lá em Paris Você trouxe tudo Então no que foi proposto Você também é primeiro lugar Então você também vai levar 20 mil reais E onde Nossa Senhora chega Ninguém sai perdendo Jana, você também é primeiro lugar Você vai levar também 20 mil reais Eu acho que Eu tô muito na dúvida Porque eu amei a performance A Azul A B Dias também Quer uma ajuda da galera? Não, eu vou pela minha intuição Eu amei os focos de artifício Eu achei que entregou muito Mudou Fez primeiro da Azul Depois fez aquela pior tecnia Entregou look Entregou performance Mas Tá difícil Você vai ser Terceiro lugar E agora Vamos usar o primeiro lugar Mas Vamos Gente Jumar do técnico Jumar do técnico Eu tô olhando aqui Várias Estou assim Olha Vamos lá Eu amei a B Dias Porque ele mudou também Ele mudou Várias Eu Pra você ajudar Ainda mais Essas pessoas Você te ajudou Muito aí Seu plano de comunidade Por exemplo Eu Você vai tratar De 100 mil reais Porque você Vem de outro país Você vem de outro país Você vai levar A sua língua Não é a mesma Que a nossa Só em coração E a alma E aí E aí Obrigado por Presençoar com a gente Conexão África Brasil Seja bem recebida Você também tá imune No jogo Lando Escola Tá bom Obrigado por E Quanto a você Diana Caramba Eu 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 acho que Eu e todo mundo Que é brasileiro Tá sem palavras Nesse momento Com essa homenagem Incrível que você fez Eu vou visitar O seu país Com você Moçambique A gente vai juntos A gente vai conhecer Sua família Sua história E o que eu puder fazer Pra melhorar ainda mais A vida A vida da sua família E dos seus A gente vai fazer isso juntos Tá Eu acho que Nossa Senhora Nem Deus Melhoria você Aqui por acaso Você não precisa Acredite Você não precisa Entregar nada Além do que você tem No seu coração Entendeu E você sempre entrega A sua arte De maneira linda Com as pessoas Que colaboram Junto com você E aí E aí Você quebrou, você foi, eu já botei na desfocuda, graças a Deus, e eu tô lhe dando, depois desse, tô lhe dando um projeto pra sua casa. Você ganhou a sua casa, você comprou a sua casa, o carrinho informou a sua casa, e eu tô lhe dando um projeto de energia solar pra sua casa. Vai pagar mais lucra energia, Jana. Vai começar, vai começar.